Olha, tá começando mais um A Casa é Sua e meu diretor, vamos aqui já na câmera 1, porque hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios o Alessandro Rodrigues para falarmos a respeito de consórcios, que representa a Portal Consórcios aqui de Três Lagoas e é consultor, é o grande consultor que vai tirar todas as nossas dúvidas a respeito desse investimento. Seja muito bem-vindo, Alessandro. E a gente que agradece o convite. Olha, estou assim, já pronta aqui para tirar todas as dúvidas com você, porque eu sei o quanto o pessoal de casa tem ainda em mente a respeito de consórcio, né? Como que funciona, como que faz. Eu queria que você já começasse falando para nós o que é, na verdade, o consórcio. O consórcio hoje é uma maneira inteligente de nos programarmos para fazermos a aquisição de bens e serviços que desejamos. Hoje, essa é a grande finalidade do produto consórcio. Ele está totalmente linkado a um planejamento financeiro. Um planejamento, né? Às vezes a gente fica pensando assim, guardar dinheiro, não é nada disso, né? O consórcio, o que se resume é onde um grupo de pessoas que buscam pelo mesmo objetivo, eles se reúnem dentro de um grupo e eles se autofinanciam, né? Essa gestão desses grupos, ele é realizado hoje pelas administradoras de consórcio, né? No qual, aqui em Três Lagoas, nós representamos o grupo Canopos. Esse grupo Canopos, ele está sediado em Cuiabá, Mato Grosso. E a sede no qual nós nos reportamos aqui fica na cidade de São José do Rio Preto, né? Então, ele é administrado e gerido por esse grupo. A função desse grupo é estar fomentando e possibilitando que essas pessoas que se uniram em busca desse bem e desse serviço, eles sejam contemplados com esse crédito. Certo. A Portal, ela já tem quanto tempo? Nós estamos no mercado desde 2019. Uau! Um grande diferencial que eu gostaria de destacar aqui, Marina, quando nós buscamos mais uma opção de crédito para o cliente, que é o produto consórcio, trabalhávamos apenas no mercado financeiro com os tradicionais financiamentos de veículo. Sim. Que a Portal Consórcios, ela está linkada a Portal Veículos, né? Então, para darmos mais uma opção ao cliente que almeja o seu veículo, nós introduzimos o produto consórcio para que ele possa ter acesso a esse bem. Certo. Então, a Portal hoje, ela faz o consórcio também de veículos. Isso. Iniciamos nesse processo inicialmente com a aquisição para veículos, mas como, acredito que a maioria dos nossos ouvintes aí, eles saibam que o consórcio, ele atinge hoje uma gama de produtos, né? Hoje você pode contratar um crédito para você realizar uma viagem, para você realizar um tratamento estético, né? Então, assim, como nós vimos essa possibilidade que esse produto oferece, então nós, obviamente, o nosso produto, o nosso carro-chefe, né? Vamos dizer assim, seria o consórcio para veículos, mas nós atendemos com toda essa outra gama de produtos que o consórcio oferece. Imobiliário, motos, caminhões, viagens, estéticos e tudo mais. Olha só, gente, então se você tem um planejamento aí de viajar com a família, vamos supor que você precisa num valor, a gente pode falar de valores, por exemplo, 50 mil preciso para viajar com a minha família. Pode fazer um consórcio. Com certeza. Hoje, né, você tem essa possibilidade, né, porque hoje as viagens normalmente são programadas, né? Tudo que a gente vai hoje buscar de acesso, né, quando a gente se refere também a lazer e tudo mais, e o consórcio, ele vem a atender a essa necessidade, sim, com certeza. Que legal. E tem sido muito buscado hoje pelas famílias. É. Isso. Olha aí, eu já ia perguntar, né, o que o seu público mais pesquisa, mais procura? Olha, Alessandro, eu quero carro, eu quero uma casa. Qual que é o público que você atende mais? Olha, Mari, hoje nós estamos num momento da economia no Brasil, onde essas taxas para aquisição de financiamentos, elas se encontram, de certa forma, bem elevadas, né? Sim. Então, a gente tem uma procura por todos, né? Aquele que está buscando trocar o seu carro e não quer entrar no financiamento, aquele que mora de aluguel, né? E, infelizmente, o acesso a esse crédito imobiliário, ele se encontra hoje um pouco salgado, vamos dizer assim, com taxas elevadas, né? Com entradas consideráveis para você ter acesso a esse financiamento. Então, assim, todas essas pessoas que buscam pela sua casa própria, pelo seu veículo, né? Pela tão sonhada, as mulheres, principalmente, as cirurgias estéticas, né? Que conseguem também ter acesso a esse crédito, se programando para ele. Que legal, ele falou as mulheres, cirurgias, eu já estava aqui, ó, eu. É, na verdade, a gente destaca as mulheres, mas os homens também. Também tem esse cuidado, né? Tem grande parte do mercado também, né, acesso a esses produtos. Que bacana, Alessandro. Eu queria que você falasse também para a gente, passo a passo, cheguei hoje na Portal, estou lá conversando com você, Alessandro, eu quero fazer um seguro hoje de um valor para construir a minha casa, ou até mesmo para comprar um carro, para trocar o meu carro. Qual que é o passo a passo? O que eu preciso? Então, você destacou, você tocou num ponto importante, eu acho que muito linkado, o brasileiro tem muitos sonhos de ter a casa própria, né? Eu acho que é algo muito cultural que nós trazemos, né? E em razão disso, o consórcio, ele te dá várias possibilidades. Como que eu posso te dizer? Não necessariamente você vai comprar uma casa pronta, tá? Com o consórcio imobiliário, você pode comprar o terreno, você pode construir a sua casa, você pode comprar uma casa pronta, sabe assim? Então, ele te dá essa liberdade, a partir do momento que você contrata o crédito imobiliário, ele te dá essas possibilidades para você poder optar, aquilo que melhor vai lhe atender. Vou comprar a casa pronta, bacana, encontrei a casa que eu desejo, é uma situação. Não, quero construir a casa do meu jeito, né? Não tenho terreno ainda. Faço a aquisição do crédito imobiliário, compro o terreno, construo esse terreno, enfim. Ele também te dá essa possibilidade. Olha que bacana. E além de, né... Não, isso aí eu acho que é o fator mais preponderante hoje no cenário que a gente atravessa, né? Para você ter uma ideia, hoje, se tratando de taxa de juros, você vai pagar em média 12% ao ano para um financiamento imobiliário, certo? Hoje no consórcio você paga aí 1%, a gente paga 1% ao mês que dá 12% ao ano. Então, no consórcio imobiliário você tem taxas aí a 16% ao mês. Olha a diferença. Então, assim, a diferença é bem considerável, sabe? O Alessandro, aproveitando que você está aqui, me fala das contemplações. A gente ainda tem um público que tem aquela visão, todo mundo sabe que é algo planejado, é algo a longo prazo que você tem que se planejar, né? Porque uma hora vai chegar o dia, a data de você ser contemplado. Falando em contemplação, como que funciona? Já aconteceu de ser sorteio também? A gente conta com a sorte? A gente conta só com o lance? Como que funciona? Vamos lá. A administradora, como ela faz a gestão desses grupos, como nós comentamos, ela vai juntar tudo aquilo que é arrecadado por esse grupo no mês, e existe as assembleias, onde acontecem as contemplações. Então, por obrigação, as administradoras têm que, no mínimo, contemplar um desses clientes que fazem parte desse grupo no sorteio. Então, quando você fala em sorteio, obviamente você está contando com a sorte. Uma coisa que a gente deixa bem claro é assim, só não vai ser sorteado aquele que não tem o crédito. Então, se realmente eu não realizar o crédito, a minha chance de ser contemplação realmente não existe, né? A verdade é assim. Então, a partir do momento que o cliente faz a adesão ao crédito, por obrigação, a administradora tem que contemplar, no mínimo, um cliente ao mês por sorteio. As administradoras têm buscado otimizar essas contemplações. Então, o que acontece? Hoje, dentro desses produtos que nós temos, você tem a possibilidade de o chamado lance, que é a forma, o lance, o que mais é? É a forma de você antecipar essa contemplação, certo? Só que hoje, no mercado, as administradoras, elas oferecem uma condição aonde você pode ofertar o lance, onde você vai antecipar esse crédito, do próprio crédito. Então, assim, eu posso ser contemplado no sorteio, e também posso ser contemplado ofertando o lance, e não usando o recurso meu. Eu posso usar o recurso do próprio crédito. Então, mais uma forma de você buscar essa antecipação. E, obviamente, o lance é onde eu utilizo o meu recurso mesmo, para mim, poder fazer essa antecipação a esse crédito. É aquela coisa, né, Mari? As pessoas falam assim, ah, não vou fazer o consórcio porque eu conto com a sorte, vou fazer uma poupança. Mas a poupança, você está ali sozinho, você precisa juntar na totalidade daquele bem ou daquele serviço que você almeja. Então, com certeza, você vai levar um prazo maior para isso. E o consórcio, não. Você tem a oportunidade, desde que você esteja nesse grupo, que você esteja adimplente, é algo que a gente precisa destacar, tá bem? Só participam das assembleias, aquele consorciado que realmente está em dia com o seu pagamento. Certo. Por quê? Porque é uma forma de você estar privilegiando todos que estão ali no grupo. Com certeza. Como é um autofinanciamento, onde todos estão poupando em busca do mesmo objetivo, então, se você está inadimplente, obviamente, você não está concorrendo e, obviamente, você também está prejudicando o seu grupo, né? Perfeito. Quanto às parcelas, elas são fixas? Vamos supor que eu comecei hoje, entrei lá, fiz um consórcio no valor de 100 mil, minha parcela é mil reais, vamos supor. Entendi. Aí eu fui contemplado, a minha parcela sobe? O índice utilizado hoje na aquisição de veículos pesados, ele é o IPCA. Então, é um índice da economia nacional que ele varia, a gente se utiliza da data da contratação do crédito. Então, digamos que a Mário contratou um crédito hoje, né? Como você citou o exemplo aí, de 100 mil reais. Esse reajuste, ele vai acontecer daqui a um ano, quando completar o aniversário da contratação do seu crédito e o índice utilizado é o IPCA. Para a aquisição do crédito imobiliário, eles utilizam o INCC, que é o Índice Nacional dos Custos da Construção Civil, em média, 3% ao ano. Entendi. Então, esse é o reajuste que ocorre, né? Em alguns consórcios, vocês precisam estar atentos ao seguinte, vou fazer um consórcio de veículo e às vezes eu faço isso numa concessionária. Se atente, se você está, esse crédito está sendo atrelado, a variação do preço do veículo. Sim. Porque, automaticamente, se o seu veículo, ele aumenta o preço, a parcela do seu consórcio também vai acompanhar esse aumento. Então, procure se atentar quanto a isso. Procure se atentar aos índices que está vinculado à aquisição desse crédito. Isso é importante. Que legal, gente. Eu gosto de falar sobre esse assunto, que eu aprendo também junto com vocês. E eu queria, Alessandra, para finalizar a nossa entrevista, a gente tem pouquinho tempo, que você falasse uma palavrinha para os jovens, os que estão completando 18 anos agora, esse ano, que já tem 18, está com 20, enfim, a gente fala que idade e jovem não existe, né? Mas fala para o pessoal que está começando a carreira, principalmente financeira, o quanto é valioso fazer um consórcio. Exatamente. Você já está se programando para aquele bem que você almeja, não é verdade? Então, não necessariamente você tem que ser maior de idade. As administradoras, no nosso caso, possibilitam que eu contrate um consórcio para um menor, desde que, obviamente, o pai esteja responsabilizando por aquilo. Olha! Sim, eu posso fazer... Digamos que você tivesse um filho, não sei se você é mãe ainda. Ainda não. Um filho de 15, 16 anos, que ainda não atingiu a maioridade, ele pode contratar, sim, esse crédito. O pai é co-participativo nessa contratação, né? Mas ele já sai no nome dele. Então, como ele está se programando, vindo a ser contemplado, ele já pode ter acesso a esse bem. E a forma mais econômica, né, Mari? É aquilo que a gente sempre destaca hoje. O brasileiro, graças a Deus, ele tem buscado se programar mais. A gente vivia aí num ritmo muito acelerado, às vezes as pessoas querendo algo muito de imediato e tudo mais, pagando mais caro por isso, porque o imediatismo te dá isso, né? Sim. Obviamente, você às vezes acaba esbarrando na questão das altas taxas em razão do imediatismo que você tem. Mas para esse jovem, a gente indica, sim, esse produto. Ele pode se programar para ter o apartamento dele, a moto dele, o veículo dele, de maneira bem tranquila, bem planejada. E, assim, algo que eu preciso deixar claro, os consórcios são regulamentados hoje. O Banco Central, ele faz um trabalho muito sério em cima disso. Então, assim, não só a administradora que nós representamos, tá? Mas hoje, todas as que estão no mercado, a gente tem que destacar que realmente são regulamentadas, são sérias. Então, aquele que busca contratar um consórcio, pode fazer ele de forma bem tranquila, porque, realmente, ele está amparado. Tem todas as regras que o beneficiam para a contemplação desse crédito que ele busca. Tá certo, Alessandro. Olha só, gente, não me julguem, tá? O pessoal de casa já deve estar assim, Mari, só jovem, adulto, né? Pessoa de várias idades pode fazer. Eu falo isso porque eu, quando tinha essa idade, eu não tinha esse conhecimento. Você entendeu? Eu tinha a pena, ah, vai demorar. A gente fica pensando, ah, quanto que vai ter? Então, é por isso que eu falo que quanto mais cedo você corre, a data, de qualquer forma, vai chegar, né, Alessandro? Então, isso é muito importante. Suas considerações sinais, eu queria que você falasse o contato, o contato da Portal também. Sim, nós estamos localizados aqui em Três Lagoas, ali na loja Portal Veículos, na Capitão Linto Mancini, 3366, bem próximo ao Cristo. Acho que é bom a gente dar esse ponto de referência, que fica fácil para as pessoas se situarem, né? Estamos no mercado, como disse anteriormente, há cinco anos. E eu gostaria de dar um dado bastante importante, Mari, para aqueles que falam assim, Nossa, será que o consórcio é tudo isso mesmo que o Alessandro está falando aí? Para vocês terem uma ideia, só no primeiro semestre agora de 2024, já foram comercializados 170 bilhões em créditos do produto consórcio. Então, se a gente traz isso hoje mensal, são 28 bilhões de pessoas contratando o consórcio para ter aquisição aí dos seus bens e dos seus serviços que eles buscam. Olha, uma informação muito importante, então vale a pena você ir até a Portal Veículos, né? Que é aqui em Três Lagoas, conversar com o Alessandro, que está lá, para falar da Portal Consórcios. E, claro, tirar todas as suas dúvidas. Aqui a gente tem um tempinho mínimo. Isso, exatamente. Mas, às vezes, você vai lá, tira as dúvidas, conversa, coloca o que você pretende realizar. A gente busca adequar a necessidade do cliente aos grupos que nós temos. Obviamente, a gente vai buscar a melhor solução para esse cliente ter acesso o quanto antes a esse crédito. Tá certo, Alessandro, muito obrigada pelo bate-papo, muito obrigada por vir até aqui.